Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show Vocês viram que eu comecei o programa hoje diferente Cadê o meu microfone? Pois é, gente O meu microfone de strass, o meu companheirinho Que até o último programa, né? Que foi gravado, até o último programa gravado Que já estava gravado, sei lá, há meses Ele estava do meu lado, ele estava comigo No entanto, ele se estragou, né? O meu companheirinho de toda semana O meu glamour puro Que era, vocês viram que hoje eu estou de lapela aqui, ó Ó, tum, 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 tum Ó o barulho da lapela Está vendo? Ela está aqui E o meu microfone estragou E então, por enquanto, nos próximos programas Eu sei que fica meio xoxo, né? Fica meio vazio Parece que falta alguma coisa, né? Não sei nem como mexer com as mãos direito Porque eu estava sempre com o meu microfone aqui Não vou usar ele cenograficamente Como muita gente falava Ah, esse microfone é cenográfico Não, ele não era cenográfico Ele funcionava realmente Ele passava a magia Passava a emoção que eu queria passar sempre Porque eu acho que essa questão do microfone Dessa minha paixão pela TV Dessa coisa toda, né? Essa magia da TV que eu trouxe para a internet O microfone Devia-se muito a esse microfone, né? Bom, mas Por enquanto, vocês vão me ver assim De lapela Sem o microfone de mão Sentirei saudade, lógico Porque a primeira vez que eu usei o meu microfone Foi no dia 8 de julho De 2019 Quer dizer, 19, 20, 21, 22, 23 Quatro anos o bichinho aqui, ó Toda semana junto comigo Uma hora ele ia pifar Pifou Não quero comprar qualquer microfone Por isso que Pelos próximos programas Vocês vão me ver aqui com a lapela É... Enfim Estou só dando assim uma satisfação Porque eu fiquei muito tristinho dele estragar Mas não é por causa de um microfone Que eu vou deixar de vir aqui Vamos colocar a lapela bonita E vamos apresentar esse programa Mesmo assim Então, em breve Eu estou encomendando de fora Um microfone porreta Um microfone que eu sempre sonhei Ter também Aquela coisa toda E ele chegará em breve E em breve eu voltarei Com o meu microfone de mão Aqui pra vocês Ok? Gente, está no ar mais um Rodrigo Show E o programa de hoje Super especial, né? Pra comemorar os 16 mil inscritos desse canal Como eu havia prometido O making-off do filme Rodrigo, hein? Quando a luz se apaga Então hoje tem o quadro Ler, Ver e Ouvir Com o making-off do filme E mais algumas coisas Que eu quero falar pra vocês Durante o programa de hoje Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show está no ar Próxima estação Next Station Anhangabaú Tchau 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 É isso aí E vamos ao que interessa Bom, olha Nem falei que hoje é dia 21 de agosto Hoje é dia nacional da habilitação Você tem carro? Você tem moto? Você tem a sua habilitação? Então comemore Comemore esse dia Não sei porque que hoje Dia 21 de agosto Não fui apurar Não fui levantar Mas é o dia nacional da habilitação Legal, né? Gostaram do meu lookinho hoje, gente? Eu tô uma coisa meio Sei lá Uma coisa meio Halloween Mas nada a ver com Halloween, né? Porque os cachinhos dourados Que eu trouxe agora de São Paulo Gostei Tá tão bonitinho, né? Bom Deixa eu falar Antes de começar E de rodar pra vocês O making of do filme Quero falar que De um amigo querido Que eu perdi Na semana passada E até agora Minha ficha não caiu Eu não acreditei Eu acho que eu não consegui Nem chorar Porque Realmente não acredito Foi uma coisa Que eu escrevi pra ele Eu disse Se eu não quero E não vou acreditar Na sua partida Tanto que quando Me falaram Você tá sabendo Que o Barton morreu E aquela coisa toda Eu mandei mensagem pra ele Eu digo Amigo, que história é essa Que você morreu? O que que tá acontecendo? E eu não tive resposta No WhatsApp Pela primeira vez Ele sempre tão pronto A responder as minhas mensagens Eu não tive resposta Dessa mensagem Então Era verdade Ele nos deixou Na semana passada Um menino que sempre esteve Muito presente na minha vida Nos últimos quatro anos Eu conheci ele na estrada E a gente sempre se encontrava Até temos poucas fotos juntos Mas sempre a gente se encontrava Principalmente nos shows de Joelma Porque assim como eu Ele era muito fã Era não Continua sendo De onde ele estiver Ele continua sendo fã de Joelma E coincidentemente Ou coincidência ou não Hoje Durante a exibição Do making of do filme Vocês vão ver a voz dele Que ele gravou voz Pro meu filme Ele deu entrevista Pra esse canal E ele era tão presente Nas minhas redes sociais Sempre mandando Mensagem de carinho Nos stories Dizendo Tô aqui assistindo Cantando Bom para o moral Dançando Reproduzindo as frases Que eu deixo No final do programa E quando não tinha programa Ele dizia Ele ia pros stories Dizia Olha, cadê? Eu quero o Rodrigo Apresentador Eu quero o Rodrigo Show Não pode deixar a gente sem O Barton Era esse amigo Que falava comigo Quase todo dia No whatsapp E eu não sabia Dos problemas Que ele estava enfrentando E eu sei Que ele perdeu Também o irmão dele Muito recente Mas a gente nunca sabe De fato O que acontece No coração E na mente Das pessoas Pra poder Tentar evitar Enfim A gente tenta buscar Agora Uma justificativa Ou se a gente Tentasse falar com ele Se a gente Enfim Eu deixo aqui Todo meu carinho E a minha saudade A esse amigo E dedico o programa De hoje a ele Que a partir de agora Me deixará sem Os stories De toda semana Que ele postava Assistindo O canal Mas eu tenho certeza Que se ele estivesse aqui Ele estaria muito feliz De me ver falando dele aqui E ele postaria Esses stories Hoje Com certeza Então amigo Descanse em paz E obrigado Obrigado por ter sido Meu amigo Nos últimos quatro anos E ter emprestado A sua linda voz Que eu dizia pra ele Você tem uma voz De locutor Você tem uma voz bonita Uma voz grave Uma voz Você não quer gravar Pro meu filme O filme Quando a luz se apaga Gravar Um áudio Uma voz E é a primeira voz Do filme E é o último Também que fala No filme Então ele tem Assim Muita presença Ele foi sempre Muito presente Pra mim De verdade Obrigado Tá Barton Você sempre Será lembrado Por mim Com muito carinho E com muita saudade A partir de agora Bom E é isso Gente Bora lá então Assistir o making of E presta atenção Porque a primeira Coisa que aparece É a voz do Barton O meu amigo Que nos deixou Na semana passada É Lamentavelmente Assim Uma coisa que eu não consigo Acreditar Até agora Então pode rodar Porque eu vou ver Junto com vocês Rodrigo Até hoje Você só mostrou O lado bom Dessa sua estrada Mas nem sempre Foi assim Certo Será que aí No seu baú de memórias Não tem nenhum fato Alguma cena escondida Algum detalhe Daqueles Quando a cortina Se fecha Quando a luz Se apaga Se apaga Vamos lá Um pouquinho mais pra trás Porque eu quero Vem, 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 vem Isso Pode ficar nessa linha aí Uhum Fechou Vai Olhou Uhum Fechou Espreguiça Pera aí Deixa eu focar aqui Vai Espreguiça Olhando pra lá Isso Costa a cabeça Isso Muito bem Gravando Espreguiçou Isso Costa a cabeça Isso Muito bem Maravilha Perfeito Uhum Eu tava na pandemia E aí O canal tava super bem Até o ano de 2019 Era aquela Aquela vibe de viajar Eu tinha acabado de gravar Um especial de férias No Nordeste Aí eu fui em Goiânia Fiz uma Uma super matéria E de repente Veio o começo do ano E tudo parou Tudo fechou Não teve mais evento Não teve mais praia Não teve mais show Não teve mais nada Isolamento social E eu sempre fui aquela pessoa Que as pessoas me perguntavam assim O que que você tá assistindo na Netflix O que que você gosta de maratonar Dizia Gente, eu não vejo série Não vejo filme Realmente não via Mas com a pandemia Eu comecei a assistir Netflix Maratonar filmes e coisas E fui tendo ideias Assim na minha cabeça O meu ócio criativo a mil por hora E eu comecei a ter crise de ansiedade Dentro de casa Sem fazer nada Sem ter pauta Sem ter conteúdo E aí eu comecei a ter a ideia De se eu preciso fazer alguma coisa Dentro de casa E por assistir muitos filmes E ter começado a assistir muitos filmes Foi onde eu tive a ideia De fazer de repente um filme Um curta Realmente me inspirando Em várias coisas Que eu tava assistindo na época E nasceu o quando a luz se apaga Durante a pandemia Abaixa os braços Um pouquinho Isso Quando eu falar Levanta os braços Você levanta Segura o microfone Com as duas mãos Assim na frente Isso Ao contrário Que muita gente Pensa que o filme É minha biografia Não é Ele conta Alguns trechos Da minha história Que na verdade Eu nunca contei Realmente bastidores De uma história De uma trajetória Que eu canso De dividir com as pessoas Todo ano Eu comemoro Aniversário De carreira Aquela coisa toda Mas existiam histórias No meu baú Que eu nunca abri Nunca contei Pra ninguém Que são cenas realmente De preconceito De De descrédito Para, para Como é que é Você faz show da Xuxa Você imita uma mulher É, mas não é que eu me visto De mulher, sabe Eu me visto Olha assim As roupas coloridas Olha só Não, não Não perca seu tempo Você quer fazer isso aqui Na minha escola Por favor, sai Não, mas é que E pra que as pessoas Pudessem entender melhor A minha história Realmente A história começa lá Quando eu tenho Seis anos de idade Ainda na escola Então assim Onde de repente As pessoas pensam Que o filme É a minha biografia Mas não é E não teve ficção No filme Todas as histórias Contadas ali Eram verdades Vai Olha para os cantos Em cima Isso Fechou Eu comecei a pedir ajuda De amigos Assim A Juanita Que é uma atriz E professora Então Além de ser atriz Ela é professora Então ela conseguiu Interpretar brilhantemente A diretora da escola Você não acha que de repente O Rodrigo está assistindo Muita televisão em casa? Isso pode atrapalhar Isso pode atrapalhar Essa paixão platônica Que ele vem alimentando Pelos artistas Isso atrapalha Em muitos estudos A professora Já não sabe mais Como lidar com ele E nós pensamos Em uma solução Se a senhora concordar É claro Olha Nós temos aqui O cartão De uma excelente psicóloga Nós acreditamos Que isso vai evitar Frustrações futuras Visto que Os sonhos Que ele alimenta São tanto quanto Inalcançáveis Não é mesmo? O Andres Louveira Meu amigo Fez também Um papel Todos os meus amigos Como eu não podia Estar juntando gente Na pandemia Para gravar Muita gente gravou Só a voz Só o off Mandou para mim A gente foi encaixando A primeira cena do filme Que eu gravei Foi uma na garagem Onde eu precisava De um corredor escuro Com uma luz No fim dele Como se fosse uma luz No fim do túnel E nesse caminho Nesse corredor Eu ouvia vozes Eu ia ouvindo vozes Dos haters Da internet Que é a última coisa Do filme Ou seja O filme Ele começa a ser gravado De trás para frente A última cena Foi a primeira cena Ser gravada Se ele parar De imitar Ele não vai fazer Mais nada Ele não vai conseguir Ele se acha Um apresentador O que é isso? Tô achando que é Hebe Camargo Agora? Isso não vai durar Acabou pra ele Quem ele pensa que é? Isso não é pra qualquer um Gente, quem que vai querer Dar entrevista pra ele? Isso não vai dar certo Tem nem nenhum inscrito no canal Isso aqui tem um microfone Coberto de strass Acho que é quem? Rodrigo Para que tá feio Não me leva mal É só uma crítica construtiva Eu peguei alguns comentários De haters Da internet Que fizeram A meu respeito E dei voz E ficou uma coisa Realmente assim Muito macabra Muito assustadora E eu acho que Quando as pessoas Assistirem o filme Elas vão ver o peso Que tem o ódio O hate na internet Essa coisa da internet Que às vezes Ah, está escrito ali Mas e se você ouvisse Aquela voz falando? Então é uma coisa realmente Que ficou muito assustadora Assim A voz dos haters No final do filme Você precisa entender Que isso que você quer Não é pra qualquer um A Xuxa nem sabe Que você existe Esse sonho que você quer É muito difícil E sua mãe fica muito triste Porque ela não sabe O que fazer pra te ajudar Se eu fosse você Desistia disso Desistia de morar em São Paulo Arruma um emprego normal E fica por aqui mesmo Claro Eu tenho que ir Tá na minha hora Foi muito fácil A questão do figurino De cenografia Porque eu guardo tudo Eu tenho tudo guardado Desde a época de Fazer de show pra criança Aquela coisa toda Então eu Eu guardei tudo Então eu fui resgatar Realmente Não teve ficção Como eu falei Acho que a única coisa De ficção que teve Foi a cor do meu cabelo Na cena Que eu fico sabendo Da morte de Hebe Camargo Por quê? Porque naquela semana Eu tinha Eu tinha feito Eu tinha pintado O cabelo de escuro Porque a Xuxa Tinha escurecido O cabelo na época Então naquela semana Eu ainda estava De cabelo escuro Mas se fosse pra contar Hoje Isso no filme Teria que contar Toda a história Por que eu estava Com o cabelo escuro Então eu fiz a cena Com o cabelo loiro Foi a única ficção Porque na verdade Naquele dia Eu não estava De cabelo loiro Então a única coisa Que tem de ficção Que foi inventado Pro filme Foi a cor do cabelo Naquele dia Fatídico Que eu descobri Da notícia Da morte da Hebe Espera Rodrigo Uma última pergunta Valeu a pena Passar por tudo isso? Ô se valeu Essa história é minha Ninguém tem a minha história E quer saber? Eu faria tudo de novo As pessoas te olham Com uma cara Como se aquilo Que você quer Não existisse A não ser na sua cabeça E como tudo Na minha vida Eu sempre peço A ajuda do público Então o filme Não tinha ainda nome Então eu fiz um concurso No programa No Rodrigo Show Escolhendo o nome do filme E quando a luz se apaga Ganhou E ficou realmente Muito legal Porque quando os refletores Se apagam É que as coisas Realmente acontecem As cenas acontecem Principalmente as cenas Que a gente não divide Com o público É realmente Quando a luz se apaga Num dos momentos Mais difíceis Da minha vida Eu tava numa tristeza Quando eu cheguei lá A ideia inicial Era sair com esse filme Pelo Brasil Fazer encontros Com as pessoas Que me assistem Que curtem Fazer esses encontros E exibir o filme Só que a pandemia Se estendeu E teve a primeira onda A segunda onda A terceira onda Da covid Que não sei o que E foi um futuro Muito incerto Quando acabou a pandemia Acabou o dinheiro De todo mundo Não dava pra fazer Já que eu saí Fazendo evento E querer Por exemplo Alugar salas de cinema Quem é que ia ter condição De fazer isso? Absolutamente ninguém Então Eu desisti da ideia De viajar com esse filme De sair com ele Pelo Brasil Exibindo pras pessoas Então eu Eu decidi E achei melhor Exibir o filme Quando o meu canal Bater 100 mil inscritos Vai, respira fundo E foi muito legal Porque eu contei Com a ajuda de amigos Mesmo Pessoas bem próximas O filho da minha amiga Que pudesse me fazer Criança Alguém que pudesse Fazer a professora Alguém que pudesse Fazer o diretor Homofóbico Alguém que pudesse Fazer Uma amiga da minha mãe Que uma vez Me humilhou Enfim Então No computador Durante a edição Eu fui mudando As vozes das pessoas Eu fui dando Outro tom de voz Para essas pessoas Eu fui dando Sabe Então eu realmente Eu fui entender um pouco Eu fui assistir outros curtas Eu fui estudar um pouco Alguns livros de cinema Para ver como é que edita Qual é o filtro Que você usa Qual é a luz Qual é a claridade Que pode Qual é a iluminação Qual é o áudio Enfim Eu fui fazendo Várias coisas Para chegar Nesse resultado Porque as cenas São cruas Assim Da câmera Então para você Dar um tom Para você dar um ar De filme Para aquilo É realmente É uma outra coisa Então É muito diferente De tudo Aquilo que eu faço Toda semana Por exemplo Que é editar O que está ali Edita Corta Encaixa a música E joga no ar O filme não O filme me deu Muito trabalho Eu levei quase um ano Editando ele As falas A luz O filtro Que eu queria usar Escurece aqui Clareia ali E foi assim Isso Agora faz Espreguiça Espera aí Deixa eu focar aqui Vai Espreguiça Olhando para lá Isso Coça a cabeça Isso Muito bem E esse foi O nosso making of Do Rodrigo Em Quando a Luz Se Apaga Um filme Um curta Produzido em 2020 Que eu estou Muito Ansioso Para exibir Para vocês Aqui no canal Então se você Não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito Peça para alguém Se inscrever Para que a gente Chegue logo As 100 mil inscritos E esse filme Possa ser exibido Agora eu volto Lá do cenário Com vocês É isso aí Gostaram? Me contem Aqui nos comentários Foi rápido Esse making of Também Não vou ficar Dando tanto spoiler Assim Porque vocês sabem Que esse filme Ele só vai ao ar Quando o canal Bater 100 mil inscritos Ah Rodrigo Mas vai demorar Vai Vai demorar Mas a gente está aqui Lutando A gente não pode Deixar de lutar De acreditar De trabalhar Toda semana Para que o canal Cresça Inclusive você Que reclama Que fala assim Ah mas vai demorar muito Pega o link do canal Agora Nesse momento E envia para todos Os seus contatos E diga assim Por favor Se inscreva Se inscreva no canal Dessa pessoa Que eu gosto De assistir Você vai gostar Também Né Que não vai demorar Tanto Olha o que eu vejo De canal por aí Que nem merecia Tem muito mais De 100 mil inscritos Acho que o meu merece Entendeu Estou aqui toda semana Sempre levando Alegria Para vocês Sempre levando Mensagens positivas Né Não uso meu espaço Para falar mal De ninguém Enfim Então acho que O meu canal merece 100 mil inscritos E tomara que a gente Bata logo 100 mil inscritos Para que esse filme Vá ao ar Aqui no canal Na íntegra Para vocês Esse filme Que foi gravado Esse curta Na verdade Que foi gravado Em 2020 Durante a pandemia Com a ajuda De vários amigos meus O Barton Que nos deixou Inclusive foi um deles Que foi um dos primeiros A aceitar participar Do filme com a sua voz E eu gravei muita voz De vários amigos meus Para esse filme Porque como era pandemia A gente não podia se encontrar Então eles gravavam As vozes para mim E me mandavam Eu nem falei Hoje Aqui olha Do meu almanac Que essa história De uma certa forma Está aqui também No meu almanac O diário de Rodrigo Apresentador 20 anos Peça lá O seu Na lojinha Que é essa daqui O arroba Programa Rodrigo Show E eu tenho certeza Que vocês vão amar Porque são 52 páginas De fotos Gente De momentos incríveis De toda a minha história Tinha na versão capadora Versão livre Olha Coisas bem recentes Inclusive Que eu fiz Estão aqui Programa Na fase mais atual Algumas publis Que eu fiz Entrevistas Que eu dei Enfim Olha que bonita Essa abertura O diário O diário de Rodrigo Apresentador 20 anos Só que é um diário Só de fotos É um almanac Realmente Só fotografias Porque eu acho Que fotos Elas falam Mais que mil palavras Não tem aquela coisa Uma imagem Fala mais que mil palavras Não tem uma coisa assim Enfim Ainda bem que eu tenho Foto de tudo Porque nem eu acredito Às vezes De coisas tão lindas Que eu vivi Então peça o seu almanac Ajude a manter A manutenção do canal Agora mais do que nunca Porque eu preciso comprar O meu microfone de volta E é caro O microfone é caro Eu preciso Do meu microfone de mão Não sou ninguém sem ele Gente Eu quero comprar um novo Porque o meu Já era Ó Tô de lapela aqui E ficarei de lapela Até conseguir grana Agora pra eu comprar O meu microfone novo de mão Bom E é isso Olha Sexta-feira agora Eu estive em Florianópolis É Eu fiz um show lá Maravilhoso Gente Recebi o carinho Das pessoas E foi uma noite Especial da Xuxa E onde eu fui pra cantar Só músicas da Xuxa Relembrando os meus velhos tempos Como o Rodrigo Xuxa De uma forma Bem despretensiosa Não foi uma volta De Rodrigo Xuxa Como muita gente Estava falando É Não foi Assim Ah Porque eu fiz Porque eu quero voltar Não Eu cantei as músicas Como eu faço shows Às vezes cantando outras músicas Sucessos dos anos 80 Mas é que a casa Realmente pediu Pra que eu cantasse Essas músicas da Xuxa E no final Até fiz uma homenagem Pra Eliana Pra Mara E pra Angélica Né Enfim E aí na semana que vem Eu vou mostrar Tudo pra vocês Os bastidores Desse show Gente Eu me maquiando Eu me arrumando Eu chegando em Floripa O ensaio do show Como é que foi Vai querer perder? Mas eu duvido Olha A mensagem que eu quero Deixar pra vocês Hoje é o seguinte Outro dia Tava o meu amigo Falando assim pra mim O Rafa Puxa Mas você tem uma sorte Hein? Que alguma coisa Muito boa aconteceu Naquele dia Você disse Que sorte que você tem Hein Rodrigo E eu disse Olha Não sei se é sorte Eu sou uma pessoa Determinada E a mensagem que eu quero Deixar pra vocês Hoje é exatamente isso O azar Ele não gosta Ele tem medo E ele corre De pessoas determinadas Então as vezes Você tá aí Sentado Deitado Querendo que caia do céu Não cai nada do céu Então aí você chama isso De azar Mas se você levantar Se você correr atrás Se você buscar E você for uma pessoa Determinada Esse azar Ele vai ter medo de você E aí a sorte Vai sorrir Vai brilhar pra você E as vezes Não é nem sorte É a sua determinação Que faz você conseguir As coisas que você quer Eu sou uma pessoa Bastante determinada Obstinada Naquilo que eu quero E modéstia à parte As vezes Eu tenho conseguido Coisas que eu sonho Por isso Por ser uma pessoa determinada Então começa a semana Assim Determinado Porque o azar Tem medo de gente Determinada Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até semana que vem Com mais um Rodrigo Show Tchau Próxima estação Black Station Anhangabaú Tchau 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 Tchau